Pronto, há algo errado? Não, bem, lembrem-se, não pelo correio, isso é proibido, sob as portas é desperdício, gente, venha as pessoas, pessoalmente, ó. Senhor Rio, onde é a sexta-feira? Vou discursar hoje, vocês animam, os dois, e ponham camisas limpas. Onde vamos agora? Olha o olho. Que as, tá cego, papai? O que é isso? Eu não estou cego, e nem sou seu pai. Melhado a mim, pegue isso e leia. Deviam ter vergonha. Antes de nascerem, eu li esse veneno, só que os moços que o entregavam tinham na camisa a suástica. Leia! Quando vai ler, papai? Leia! Quando vai ler, papai? Não, não tem razão. Me dá pra ler. Se vai comer com a bolsa! Não, não, não! Tem, não, não! Não, 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 não. Se você vai comer com a bora. Senhores malgados, Senhor Estatado É estrelado e formado de espalho Obrigado por apresentar mais de todos os filhos da imprensa O Márcio Donador Está mesmo jogando isso? Então, bem, eu disse-lhe que você queria mais violência no bairro E ele disse que sim Disse que não Não Disse que não pode mais continuar lá Que precisam dele em outros lugares Eu aviso quando vai para onde ir Acho melhor dizer-lhe pessoalmente, senhor Cruz Raymond Cruz? Esse mesmo Ontem eu segui a Arno até um edifício muito, muito bom Num bairro muito, muito chique O apartamento maior foi alugado a Raymond Cruz Mas Cruz é um dos chefões da organização Um manda-chuva Um acordo entre Cruz e Weir Mas eu não vejo lógica A não ser que Cruz acredite nas teorias de Weir É possível É bem possível Mas existe algo mais Por exemplo Eu não tenho a mínima ideia no momento Chegou a sua hora, Cruz Dois anos, três Eu poderei escapar a toda forca E é o que merece Pelo que fez com Ana Vágua e Bala Com a gente de todo o barro É o que merece Cruz, você é sujo Você disse que sou sujo Eu digo que sou esperto Gosto de viver no alto, quem? Gosto de olhar para baixo É o Weir que você vê lá embaixo? Cala-na E você também Você está lá embaixo, Ken E eu estou aqui Você fez isso só por dinheiro, Cruz Você incitou o povo Contra o povo só por dinheiro? Ou porque queria destruir o povo Porque na verdade o odeia? O que é o que está dizendo? O povo, odiar o povo Por quê? Eu não ligo para o povo O povo, odiar o povo O povo Obrigado por assistir.